Conectividade e segurança para o Brasil Buscando prover internet a 100% do território nacional, garantir a segurança das comunicações e fortalecer a indústria espacial brasileira, o governo federal desenvolveu o programa Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas. Moderno e com alta capacidade de conexão, o SGDC vai alcançar os lugares em que a rede de fibra ótica não chega, atendendo as necessidades do Plano Nacional de Banda Larga, propiciando inclusão social e promovendo o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Com o lançamento do Satélite Geoestacionário, estamos dando mais um passo importante visando esses objetivos, oferecendo cobertura a todo o território nacional. O Satélite Geoestacionário terá 70% de sua faixa de frequência disponível para ampliar o alcance e qualidade da Banda Larga, o que também dimensiona como esse projeto do governo federal é estratégico. O Satélite Geoestacionário, operado e controlado por brasileiros, vai atuar também no âmbito militar por meio da Banda X, provendo comunicações seguras para o sistema de defesa nacional e para as comunicações estratégicas do governo. Compete a Telebras, que tem a missão de conectar os locais mais distantes com internet de qualidade, a operação civil do SGDC, que utilizará a alta capacidade da Banda KA para ampliar a oferta de Banda Larga no país. A partir de agora, teremos mais defesa para o Brasil, mais segurança para as informações e poderemos levar a internet em 100% do nosso território brasileiro. Teremos mais inclusão social, mais inclusão digital e seremos mais competitivos. O SGDC alavancou a indústria espacial brasileira, agora inserida na cadeia global de fornecedores, por meio de um intenso programa de transferência e absorção de tecnologias de ponta. Quando se trata desse tema, sempre é lembrada a importância da transferência à tecnologia. Ao agregar o conhecimento e a pesquisa desenvolvidos no exterior, alavancamos ainda mais o segmento. E o projeto do satélite geostacionário, além dos benefícios para a inclusão digital e nossa defesa e soberania nacionais, também se apoia nesse pilar fundamental, que é a transferência de tecnologia.